Olá pessoal do Colégio do Rosco Primeiros Passos, olá pessoal do Matemão 2, aqui é a professora Karine para mais uma videoaula. Crianças, hoje vamos dar continuidade no nosso livro de datas comemorativas, isso mesmo, no dia 18 de abril comemoramos o dia do livro infantil. Crianças, o livro é muito importante, com ele aprendemos novidades, palavras novas e muitas histórias e muita aventura também. Quem aqui gosta de ouvir uma história? Tenho certeza que todos gostam, não é verdade pessoal? Qual é a sua história preferida? Converse com a mamãe, combinado? Qual é a história que você gosta? Depois que você conversou bastante sobre isso, aqui na nossa página 21, no nosso livro de datas comemorativas, temos os personagens da história, os três porquinhos, o lobo e os três porquinhos. Com a ajuda do papai e da mamãe, você deverá destacar os personagens e que tal contar a história para alguém? Pode ser o papai ou a mamãe ou quem está na sua casa com você nesse momento, combinado? Você se lembra da história dos três porquinhos? Isso mesmo, utilizando esses personagens da sua página 21, reconte a história, isso mesmo, conte novamente a história dos três porquinhos, combinado? Então pessoal, dia 18 de abril comemoramos o dia do livro infantil. O livro é nosso amigo, então não se esqueça, conserve o livro. O que é isso, professora Karine? Não pode amassar nem dobrar as páginas do livro, combinado? A leitura é muito importante, pessoal. E também, agora, vamos dar continuidade no nosso livro de lição de casa. Combinado? Material 2, esse é o livro de lição de casa. A professora Karine enviou para vocês o livro de lição de casa e explicou o que era até a página 13. Então, agora, vamos retornar a nossa atividade de lição de casa, na página 15. Aqui na página 15, você deverá fazer uma colagem ou desenho de um lugar que você gosta bastante. Qual é o seu lugar preferido? A sua casa? A escola? Um passeio que você participou e gostou muito? Qual é o seu lugar preferido? Converse com o papai e com a mãe e realize uma colagem ou desenho, combinado? Você pode colar o ingresso do passeio, você pode guardar uma embalagem de algum doce que você gostou também. Então, desse passeio, use a criatividade para realizar a colagem. Aqui na página 15 do livro de lição de casa. Combinado? E também, página 17. Vamos falar sobre o tempo novamente. Vocês se lembram, pessoal? Tempo ensolarado, nublado e chuvoso. O chuvoso é quando tem a chuva que cai no céu. Então, agora, você deverá completar com a chuvinha caindo. Novamente, pode ser desenho ou colado. Você vai desenhar o chuvinho, combinado? Nesse espaço, com bastante capricho. Combinado, pessoal? As nossas atividades vou ficando por aqui. Espero você na nossa próxima aula. Tchau, tchau!